Oi! No vídeo de hoje vou mostrar aplicações práticas e também as diferenças entre os comandos Render, Freeze, Glue, Heal e Apply. Vamos lá? Beleza? Direto ao ponto, vou começar com o comando Heal. Heal é curar em inglês e ele serve para simplesmente você unir ou curar um item que você splitou apertando o S, por exemplo. Estou aqui com esse canal de voz, tá bom? Eu vou apertar S aqui e agora eu tenho dois itens, embora tenham ainda o mesmo arquivo, ok? E agora quando eu selecionar os dois itens, apertar com direito e for para a última opção aqui, Heal Splits and Items, ele junta e eu tenho o mesmo item novamente. Ele não gera um novo arquivo e também não funciona com emendas. Então se eu tenho várias emendas aqui e quero fazer um único arquivo, não é Heal o seu comando. É um comando que a gente vai ver daqui a pouco. Então se eu pegar meu bumbo aqui e tentar grudar sem nem saber como está soando com a voz, selecionar os dois, clicar com direito em algum ponto, Heal Splits and Items, nada vai acontecer, porque eu ainda vou ter os dois itens, justamente porque eles não foram um item só algum dia. O próximo comando é o Glue. Aí sim, o Glue ele cola dois ou mais itens. E aí facilita para a gente conseguir mover, vamos supor que a gente tem várias emendas, várias edições. Quando a gente cola, aí a gente consegue mover com mais facilidade. Inclusive, quando a gente usa a função Glue, ele renderiza qualquer efeitos e marcadores de stretch que tenha nos itens. Então, por exemplo, essa voz aqui, ela tem um efeitozinho, ela tem uma distorção. Vamos até dar uma escutada. Inclusive, no track tem também um efeito de delay. Então, quando a gente colocar para tocar. E eu fiz aqui um marcador de stretch sem nenhuma função. Eu posso criar, por exemplo, um marcador de stretch aqui também e dar uma esticada aqui na voz, só para mostrar que o marcador está aí. E aí, quando eu fizer a função Glue, eu vou selecionar esse item, vou selecionar o outro item, vou clicar com direito, agora eu tenho voz e bumbo, né? E vou clicar em Glue Items. E ele vai fazer uma consolidação. E depois dessa consolidação, vocês vão ver que eu vou ter um arquivo único, ok? Que vai ter consolidado tanto o bumbo quanto a voz, mas também o efeito de distorção que tem aqui, não tem mais, porque a distorção já está enraizada aqui, certo? Ele não vai consolidar o delay que está aqui, tá bom? Porque não é isso que ele faz, o Glue. E os stretch markers também foram consolidados. Então, agora eu tenho uma voz distorcida. Bem esticada por causa do stretch marker. Aqui é um bumbo, né? Só que não tem delay nessa voz. Se eu tirar o delay daqui, eu não vou ter delay. Beleza? Ah, o Glue também funciona com arquivos MIDI. Então, se eu tiver vários arquivos em os MIDI e selecionar todos e usar o mesmo comando, a gente vai ter um arquivo só. A próxima função é render audio as new take. Traduzindo, renderize o áudio em um novo take. E ele processa todos os efeitos de um item e os stretch markers de um item também. Então, se eu estou com esse canal aqui com voz e a minha distorção, vou clicar com o direito e aí simplesmente render items as new take. E agora eu vou ter dois takes. O take inicial com os stretch markers e o efeito e o take final já sem nada disso. Se eu quiser ver apenas o último take, Ctrl L é só tecla de atalho. E agora eu tenho mais um arquivo, um arquivo de voz consolidado com os efeitos e com esse delay aqui rolando apenas na track. Tudo bem. Vou apertar Ctrl Z. E se eu quisesse renderizar, por exemplo, essa voz com os stretch markers, com o efeito da distorção e também com esse delay, eu quero renderizar tudo. Existe mais um comando. Simplesmente você clica com o direito e agora é o apply track take fx to items as new take. Isso é um trava-língua do demônio. Mas é isso que você precisa fazer para justamente conseguir esse efeito. Ele vai criar um novo arquivo, tá bom? Esse arquivo agora tem não só os efeitos que eu apliquei, a distorção, como também o delay. Só que ele não desliga o delay da track. Então agora eu estou com o delay duplo. Se eu botar para tocar... Parei de tocar e ainda escuto o delay. Eu vou desabilitar o delay da track de voz e vou colocar para tocar de novo. Quando eu parar, eu não tenho mais delay porque esse delay que a gente escutou já está renderizado, consolidado, junto com a voz. Esse efeito, esse trava-língua do apply, track, take, tá, 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 funciona com o midi também. Bom, vou apertar o ctrl z mais uma vez. E agora a gente vai ver os últimos dois recursos que a gente faz na track e não no item. A gente faz aqui, ó, no nosso canal. O primeiro deles é o de renderizar. Ele vai processar a track com os efeitos, plugins, volumes, tudo que você quiser, né? Salvando, né, ou minimizando o processamento de sua CPU. É baixo, apertar com direito. Nesse caso eu vou aqui em render freeze tracks e vou selecionar render tracks para mono, para estéreo, para multi-channel, and mute original. E dê mute nos originais. Nesse caso é uma voz, então vou renderizar para mono. Então, olha o que ele vai fazer. Ele vai criar um stem, certo, num novo canal. Stem, basicamente, são áudios que resumem, né, que são resumo de um ou mais áudios. Vai dar mute no original. E esse stem aqui, né, essa renderização, vai ter os stretch markers, todos os efeitos, tudo que existe nesse canal voz. Agora num item novinho e fresquinho para você. E aí você pode deixar essa voz mutada, porque aí você não vai estar usando um processamento, né, e vai poder utilizar essa voz aqui à vontade. Você pode fazer também stems e renderizações de mais de um canal, principalmente se você usar os folders ou grupos. Deixa eu apertar Ctrl Z aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu quero fazer um esquema, um stem, né, uma renderização de voz, bumbo e midi. Então eu vou criar mais um canal, apertando Ctrl T, colocar esse canal aqui em cima. Apertar na pastazinha para agrupar todo mundo e apertar duas vezes na pasta midi para livrar o reverb desse grupo. Ok. Agora, voz, bumbo e midi estão atrelados a esse folder aqui, que eu vou chamar de grupo. Vou desmutar agora o bumbo e o midi, que é para a gente conseguir ouvi-los depois de renderizá-los, porque se eles estiverem mutados, a gente não vai conseguir ouvir. Ele vai interpretar que eu não queria que eles participassem da renderização. Aí agora eu clico em grupo. Eu vou de novo na mesma função, render freeze tracks. E nesse caso eu vou querer estéreo. E ele já deu mute no grupo. E eu consigo agora escutar por um arquivo que tem as três coisas. Acho que vocês ainda não escutaram o bumbo nem o midi. Quando não escutaram, deve estar muito bacana esse arquivo aqui. Um midi que parece um telefone ocupado dos anos 80. E um bumbo que não tem nenhuma relação com a voz e a voz. Mas eu peguei arquivos tão distintos justamente para mostrar que a renderização faz isso. Ela consegue juntar qualquer tipo de som. Beleza? Vamos apertar CTRL Z para a nossa última função, freeze. Que é uma salvadora de CPU e de processamento. Uma das funções mais úteis dos últimos tempos. Freeze é congelar, em inglês. E ele libera o CPU porque ele vai congelar efeitos que você acha que já estão bons ou que você só quer voltar para trabalhar com eles depois. E aí você pode trabalhar à vontade. E se você quiser fazer alguma modificação, você pode unfreeze, descongelar. E aí edita os ajustes e depois congela novamente se assim você quiser. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse canal de voz. Que como eu falei, tem todo esse processamento aqui. Uma distorção, um delay. E agora eu vou congelar. Vou clicar com direito. Mesma função aqui. Render freeze tracks. Só que agora eu vou freeze tracks to mono, nesse caso. E aí ele vai fazer uma consolidaçãozinha rápida, uma renderização. E agora esse arquivo está congelado. Note que eu não tenho mais efeito aqui, não tenho mais efeito aqui. Eu consigo ouvir a voz com todos esses efeitos. Só que não estou gastando processamento. E eu posso trabalhar tranquilamente com esse arquivo aqui. Ah, mas se eu quiser mudar, como é que eu faço? Se você quiser mudar, você clica novamente com direito. Mesma opção, render freeze tracks. Só que agora aqui vai ter uma opção, unfreeze tracks. Descongelar. E aí você vai aguardar um minutinho. E ele agora está de volta para você fazer qualquer modificação. E se quiser, você freeza novamente. Você também pode congelar um, dois efeitos. Mas não todos, se você quiser. Eu estou abrindo aqui. Esse canal a gente tem um delay. Eu vou abrir mais um equalizador. Mais um compressor. E qualquer outra coisa aqui que exista. E eu quero congelar apenas o delay e o equalizador. E aí basta clicar com direito, uma vez que eu selecionei os dois. E justamente selecionar freeze track. Freeze tracks o mono até o último efeito. E agora, gente, eu só estou com o plugin que eu não congelei. E os outros já estão congeladinhos da Silva, junto com o canal de voz. Mas eu consigo escutar o que eu congelei. E ainda mexer nesse compressor que eu não quis congelar. A qualquer momento, posso clicar com direito na área vazia. E aqui em freeze tracks e unfreeze track. E agora volta todos os plugins e os efeitos. E essas são as diferenças e as aplicações práticas das funções render, freeze, glue, heal e apply. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem que toda semana tem vídeo novo sobre a melhor DAO do mundo.